Mari Verdam, Israel Espíndola, vamos! Vem pra cá porque nós temos convidados como sempre, fazemos questão de mostrar os sorteados de toda a promoção Natal Verde Amarela, de tudo que a gente sorteia aqui, não é mesmo? Sim, e hoje quem leva 100 reais pra casa é o Márcio, por favor Márcio, pode entrar aqui. Participou do Toca Todas, Israel. Toca Todas, olha aí. Seja bem-vindo Márcio, mais um pouco mais pra cá, por favor. Márcio, pode falar perto do microfone, seja bem-vindo. E aí, ficou animado com a Bufufa? Muito animado, né? A gente nunca espera ganhar, a gente participa achando que não vai ganhar e dessa vez... Veio? Veio. Ah, coisa boa! Você já ganhou algum outro prêmio aqui no Grupo RCN, na TVC? Não, aqui ainda não tinha ganhado não, mas sempre a gente tava participando, né? Abriu a porteira agora, minha amiga, agora você vai ter prêmio. Agora já foi. Já sabe o que vai fazer com a grana? Já, já temos uns planos aí, já, pra semana que vem, já. Eita, coisa boa! Márcio, palpite pro jogo. 4x1. Ó, tá confiante. Confiante. Márcio, muito obrigado. Faça um bom uso desse dinheiro aí, que vem uma boa hora pra você. Quer mandar um abraço? Manda um abraço pra todos da família aí e o pessoal que trabalha com a gente lá. Eita! Alô, JK! Participou do Bolão, tá? Com certeza. A gente lá que tá valendo a camisa da seleção brasileira. Márcio, brigadão, irmão. Márcio, eu que agradeço. Vai lá, boa sorte. Sucesso. Pode aguardar ali pra gente tirar uma fotinha daqui a pouquinho. Tá bom, obrigado. Muito bem, Pix.